Você mora no Rio, né? Eu moro no Rio de Janeiro, eu sou carioca da gema mesmo. Carioca de lá, né? Cara, eu vi muita coisa tua, já tinha visto muita coisa tua, eu te conheci... Também, acompanho você desde o... Pô, eu tava vendo, cara, muita coisa do teu som, que tu faz ainda ou não? Sim, fazemos. Faz, né? Hoje a gente faz um... dois projetos paralelos, né? Que é o Bond da Estrona ainda, onde a gente lançou uns almos e tal. A gente deixa essas músicas mais... Dessa essência da estrona, de como a gente começou lá em 2006, pra cantar com o Bond da Estrona. E tem umas músicas que tem mais a ver com coisas minhas, coisas mais pessoais, às vezes de maromba. Na maioria das vezes de maromba, que aí não tem nada a ver, ele tá cantando, porque ele não tem nada a ver com maromba. Mulher e maromba, maromba e mulher. Às vezes maromba na mulher, às vezes mulher na maromba. Na maromba tem essa misturada. Mas aí quando é um assunto mais pessoal meu, alguma coisa que aconteceu comigo, um relacionamento, ou uma inspiração que vem muito pra mim ali, eu não tô junto com ele. Ou quando é relacionado a maromba, eu fiz esse projeto solo, que é o Léo Estrona solo. E ele também, em contrapartida, também tem as coisas dele solo, Diego Tug. Então a gente tem aí, vamos dizer, três projetos. O Bond da Estrona, que é eu e ele, e nós dois separados. E aí, a partir de... uns dois anos pra cá, a gente começou a tocar esses projetos paralelos. Mas ainda tem lançamento direto. A gente acabou de lançar um disco, agora no fim do ano, que se chama Motorhead. Onde a gente faz uma temática toda sobre ter carros. Cada música é o nome de um carro. Tem a música Evoke, tem a música Cadillac. Mas o público aceitou? Porque é maroma ou mulher? Mulher é maroma. O cara vem com um carro, aí chateou. Não, não, assim, o nome da música é um carro, por exemplo, Evoke. Mas eu não falo sobre o carro. Eu falo de alguma situação que aconteceu e tinha o carro lá na situação. Fui pegar a mulherzinha e tal, ou então fui... Fui na academia. Fui na academia. Entendi. É só o nome da música que é o carro. É uma ideia boa, né? É uma ideia boa. Toda música tem... A gente fez um clipe do álbum. Tá. A gente não fez um clipe de cada música. O álbum inteiro é um clipe. Então a gente levou todos os carros que a gente cita nas músicas pra lá e a gente fez um clipe do álbum inteiro. Então você vai ver uma estética idêntica, parecida em todos os videoclipes de cada música. Tu falou que tem o teu trabalho de rap solo. Isso. E aí, tipo, quando tu conta as tuas coisas pessoais e tal. Que merda tão grande dá num relacionamento pro cara escrever uma música? O que aconteceu contigo? A ponto de te inspirar, assim, Bruno? Cara, na verdade, tudo. Qualquer coisa. Às vezes um relacionamento virtual que tu acaba se frustrando ou se dá muito certo. Ah, tu já teve um relacionamento virtual que não... Ah, milhares. De ficar no aqui e não rolar pessoalmente? E não rolar às vezes. É. Não aconteceu com você nunca? Cara, eu tenho uma história muito antiga. Acho que eu já contei aqui do catfish que eu tomei. Eu tomei um. É, não. Pelo menos eu não sei se foi catfish o meu. Tomei um... Tomou um catfish maneiro? Ah, tomei um fera. E aí, como é que foi? Cara, teve uma época que a gente... Quantos anos tu tem? Tenho 29. Até muito mais novo que eu. A gente comunicava um negócio chamado Mirk. Mirk? Mirk era um bate-papo só de texto, do começo da internet. É, quando eu comecei era ICQ. ICQ. Antes do ICQ tinha o Mirk. Porque o ICQ, tu tinha direto o contato da pessoa. O Mirk era um ambiente que todo mundo entrava para se comunicar. Tipo um wall, bate-papo da wall. Tipo um bate-papo da wall, só que não era aquele formatinho. Era meio com código e tal. Era um negócio muito... Eu sou velho, né, Bruno? 45. É a Mirk que eu não conheço. É a Mirk. É a Bagadá. E aí tinha uma menina que eu me comuniquei durante 4 meses. 4 meses. E escrevendo... Cindy. Não vou me esquecer. Nossa, Cindy. Me mandava foto. Nome de catfish. Cindy. Porra. Brasileira Cindy. Porra. Se fosse porra. Beleza. Tô no Canadá. Achei uma Cindy. Se fosse Sirlene, a gente acredita. A gente acredita. Mas Cindy... Não tinha hoje. Você sabe que isso é catfish. É muito legal. Na época era o começo. Na época era muito começo. Era o começo. E ninguém ia acreditar que alguém ia estar fazendo de conta, não sei o quê. E tu era novinho também. Não tivesse que comer ninguém. Aí eu falava, é isso, porra. Demorou, é. Nossa, namorinho. Excitado, é. Caralho. Porque a internet tem isso, né? O cara começa a criar um universo. Tem, tem. A fantasia. Na verdade, é sempre a fantasia que mexe, né? Ah, total. E aí eu comecei... Eu sempre costumo falar aqui, tipo, relacionamento, sexo. É muito mais complicado falar sobre do que realmente é. Do que realmente... Falar sobre é muito mais complexo do que realmente fazer. Fazer, né? É. Às vezes é mais fácil fazer, né? Sim, é muito mais. Porque é vibe, né, mano? Tipo, tu encontra uma pessoa que tu tem a vibe, tu tem aquela pele, aquela química e tal. Quando você vê, você já fez amor, você já tratou ela bem, você já levou ela pra jantar, já conversou, já rolou. É. Agora, você conversar sobre isso, pô, como vai ser? É. O que eu espero sobre hoje? A expectativa. A expectativa, tu vai complexando tudo. Então, eu prefiro sempre deixar rolar mais, assim. Mas já tive relacionamento. Mas isso que fode a cabeça do cara, né? Quando o cara começa a criar muita coisa. Expectativa. E aí fala, porra, não, tem que ser bom. Eu tenho que mandar bem na primeira vez. Mano, é a chave pra cabeça te derrubar, né? Sim, sim. Mas agora tem o bom e velho Viagra que resolve esse problema. Porra, é. Mas será que resolve? Não, não resolve, não. Se o cara não tá com a cabeça boa, não vai. É, a cabeça é a cabeça. Nunca tomou? Nunca tomou? Não, nunca tomei. Já tomei bem. Já tomei bastante. Mas assim... E funcionou pra tu... Cara, o problema é o seguinte, ó. É, então. Eu acho que é muito mais a ver com a cabeça, mano. Se tu não tá ali... Tem gente que é assim. O cara toma e já fica. E já... Sim, é. Já tá pronto. A ereção tá ali. É. O meu não. Todas as vezes que eu tomei, é o seguinte. Ele até segura se a cabeça vaza um pouco. Sabe quando você tá ali, a cabeça meio que... Aham, tu pensa não, para nada a ver, né? Para nada a ver, é o tipo... Tu tá lá assim falando, porra, cara. Aquele boleto, será que eu paguei? Isso, isso. Pera aí, rapidinho. Isso. O cara já fica meio perdido. O Viagra, pra mim, segura nesse momento que tu perdeu o foco. Ah, entendi. Tu usa ele como quase que um... É, pra manter. O psicótico ali, né? Isso, é pra manter. Não é pra dar a ereção. Se o cara não tiver esse tapa, pra mim não rola, não. É, eu tenho alguns suplementos manipulados que eu uso que tem a substância Tadalafila, que é uma das substâncias que contém no Viagra, no Cialis, que é vasodilatador. Exatamente. Não é especificamente pro pênis, mas ele é pras veias, né? E quando eu tomo esse vasodilatador, às vezes na mesma noite eu vou consumar olfato, eu sinto que ele, pum, ele já dá uma invernizada melhor. Dá uma invernizada. Dá aquele gás, né? Dá, dá, ele fica rígido. Mas por que que tu tomou um pra veia? Pra vasodilatador, pra aumentar o fluxo sanguíneo nas veias. Isso ajuda no ferro? Bastante, bastante. Porque quanto mais fluxo sanguíneo eu tiver nos meus músculos, mais nutrientes eu trago pra eles, mais glicogênio e recuperação muscular eu consigo. Caralho, não sabia. Por isso que os fisiculturistas têm as veias, o calibre da veia maior, mais grosso, mais... O cara toma isso pra competir também, pra vascularizar mais? Toma o tempo inteiro, toma o tempo inteiro. Inclusive, é um dos mitos que a gente vê sobre o bombado, que o bombado é brocha. Existe o colateral de deixar hipotente sexual? Existe, mas pra o cara chegar ao ponto de ficar hipotente sexual por causa de esteroide nabolizante, é tipo assim, ele tem que ter feito muita merda, entendeu? Tem que ter tomado muita coisa errada. Porque o esteroide nabolizante em si, ele, primeiro, que a maioria é derivada da testosterona. E o que faz o homem ter ereção é testosterona e fluxo sanguíneo. Então a gente tem mais testosterona e muito mais fluxo sanguíneo. Então, tecnicamente, a ereção de alguém que usa esteroide, que é um bombado, vamos dizer, é melhor do que um do cara normal. Mas, lógico, tem os fatores de cabeça, estresse... Porra, fica na nóia. Isso é muito invariável, não tem como. Mas em questões hormonais, o cara que usa a bomba, vamos dizer, ele tem mais potência sexual do que um cara que não. Agora, no momento que ele para de tomar a bomba também... Aí que fode, não pode parar. Porque, realmente, se você... Posso estar errado, me falo em correio se está errado. Não, está certo. Prefiro confiar no doutor Nelson. Isso, confio no doutor. É melhor, porque, assim, é... Porque, assim, depois que você toma, teu corpo se acostumou àquela ingestão artificial. O rebote de parar de tomar, a testosterona vai lá no inferno também, né? Exatamente, exatamente. Você tem a produção normal de testosterona. Você está lá, você, um cara... Vamos supor, você faz esporte, come bem. Um cara, pum, viril, suave. Você tem aí de 500 a 700 miligramas de testosterona em média de sangue. 500 a 700. Você começa a usar o esteróide anabolizante. Isso amplifica para uma grama, uma grama e meia por semana ou mais por mês. Então, você parte de uma produção de 500 a 700 para... Não produção, na verdade. No sangue, você parte para 3 mil. 2 mil e meio. 3 mil, bro? Então, o que acontece? É com isso que tu anda diariamente? É, em épocas boas eu bati 8 mil mais, que a máquina só contava 8 mil. Aí tinha 8 mil mais. Matheus, o cara come a fechadura do bagulho. É, tipo, o bagulho bateu um vento, pum, pau duro. É o bagulho 2. Não é? Porra, 8 mil, mano. Hoje em dia está na faixa dos 4 mil, 4 mil e pouquinho. Mano, caralho, é muita coisa, velho. Muita coisa. Mas a testosterona em si não é a única... Você tem uma ideia de comer muito? Para as pessoas saberem comer muito, eu tenho 700. E meu médico olha e fala... Tu é bom, tu é bom. Cara, Rafael, 45 anos, 700. É, muito bom, muito bom. É, muito acima do normal. E eu fico, ó, me sinto mais orgulhoso. O Blazer, que é o cara que me ajuda a filmar, que eu acho que, tipo, o teu amigo aqui, ele tem 30 e poucos, ele tinha 290. É, aí tem que tomar. O médico falou, pelo amor de Deus, você está quase com uma buceta aí. Bom, aí voltando para o assunto técnico. Aí você tomou o esteróide nabolizante sintético, então o seu corpo entende. Cara, eu estou com 4 mil de testosterona, eu não preciso produzir mais. Ele cancela a produção natural. Porque ele fala, eu estou com 4 mil, não preciso, eu estou com muito mais do que eu preciso para gerar meu corpo. Então ele cancela essa produção natural. O testículo cancela a produção de esperma e tudo mais. Então você vai tomando o esteróide. Aí quando você para de tomar, ele tem aquele abismo. Porque nem você está tomando e nem ele está produzindo. Aí até o corpo entender que ele precisa voltar a produzir testosterona, que rola essa perda de libido. Aí até pode ocasionar uma hipotência sexual, porque você está com testosterona zero praticamente. Você não está tomando e nem o corpo está produzindo. Você tem uma queda brusca de testosterona, entendeu? Mas me fala o seguinte, obviamente a bomba também tem seus efeitos colaterais. Qualquer remédio tem, não tem como. Pode dar, que tenham questões e tudo mais. Mas o que faz o cara tomar? O que faz o cara tomar esteróide? Bom, tem dois motivos. Ou a saúde ou a estética. A saúde é caso, você vai fazer um exame, sua testosterona deu igual do blazer, é 290. Mas aí você vai tomar para ficar com 700. É uma reposição hormonal. Você não vai tomar para separar. Isso, exatamente. Aí o médico vai te passar um esteróide legalizado, de farmácia, com a dosagem terapêutica. Vai tomar de 15 em 15 dias, de um em um mês. O fisiculturista que compete, toma tipo 5 por semana. Foda-se, entendeu? 5 dura a textão por semana. É bagulho doido. É uma grama e meia de texto por semana. É bagulho agressivo. Então tem os dois caminhos. Ou a saúde, para você regularizar seus hormônios. Ou a estética, que é o que eu procuro e alguns fisiculturistas procuram também. Aí como é que funciona na tua cabeça, Léo? Porque assim, tu não compete, mas ao mesmo tempo tu trabalha com o teu corpo. Exato. Você tem que ter. E aí, como é que tu faz para não ficar com a cabeça do competidor, mas ao mesmo tempo se manter? Como é que tu equilibra isso? Foi um processo. Tipo assim, quando eu comecei a musculação, me apaixonei. A primeira vez que eu veio para a academia, eu me apaixonei. Porque eu era magrinho, pequenininho, esmirradinho. Tinha 1,49 de altura com 13 anos, 14 anos. Era muito baixinho. Eu tive um déficit de crescimento ósseo. E eu já fazia esporte para caralho, judô, natação, tudo que no municipal lá de graça que meu pai me botava, eu tinha tudo. Aí meu pai levou no médico. O médico falou, cara, bota ele para fazer um esporte. Meu pai falou, cara, esse moleque já faz tudo. O moleque é um canhão, é um terrorista. Aí ele, pô, então musculação. Ele vai fazer 14? Fez 14 para entrar na musculação. Aí não deu outra. Quando eu entrei na musculação, dois meses depois, eu dei o estirão. Aí cresci. Era isso que faltava. Era um estímulo hormonal que os músculos do nosso corpo têm glândulas hormonais. Você ativando elas, você melhora várias partes do seu organismo. Então, quando eu comecei, foi por estética e por saúde também. Porque eu precisava desse estímulo hormonal natural do meu corpo. E conforme você vai treinando e você me apaixonei pela musculação, eu comecei a usar referências. Então, a minha referência de shape já era o cara com 40 de braço. E eu lá com 27. Falei, porra, quero ter aquele braço. Aí fui, 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 cheguei no 38, 40. Porra, aí eu já olhei para o cara que tinha 45. Porra, não deve ser tão ruim ter 45. Eu vou tentar. Aí fui. Aí foi, 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 45. Porra, o cara tem 48. Olha como é que é mais fácil aqui. Porra, de repente. É um vício, é um vício. É literalmente um vício. Mas tu te considera um cara viciado em academia? Com certeza. Eu não consigo mais viver sem.